Olá pessoal, eu sou o David Souza, minha esposa Mônica, nós somos pastores aqui na Igreja Nova Aliança de Londrina e nós estamos iniciando hoje uma caminhada com você, abrindo um canal para a gente conversar sobre assuntos bem práticos relacionados à liderança, principalmente envolvendo liderança de células. Eu estou me dirigindo a você que é líder, supervisor nessa casa, você que já é um anfitrião, que tem uma célula hospedada na sua casa, ou mesmo você que um dia deseja ser um líder na casa do Senhor. Então eu quero te convidar a participar conosco, eu quero deixar com você uma passagem que me acompanha na minha jornada, me motiva na minha jornada, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde Paulo diz assim, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados, tem uma tradução que diz, abundantes, na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está se referindo aqui à postura que a Igreja deveria ter quando o Senhor Jesus estiver retornando para se encontrar com ela. Intensidade, perseverança e principalmente excelência. Excelência, meus queridos, não é perfeição, excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse canal que nós estamos abrindo. Deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal, faça a sua pergunta, faça a sua reflexão e a gente vai conversar sobre isso. Um abraço. E aí Obrigado.